você é o caixa móvel será que um beijo seu você consegue vender pra mim de graça e língua da ideia seus filantrinhas começaram mais um vídeo no canal hoje está um vídeo equipamento novo microfone novo câmera nova é foda rapaziada não tem nem o que falar com vocês não quase batendo 100k aliás quase não falta um 60k ainda mas se você não é inscrito já vai se inscrever no canal que mac love está na pista é que love está no interior fi é papagaios pega a visão rapaziada ó aquele pig todo bom bora vamos ver se as interior nina é cabulosa mesmo todo mundo fala que as interior nina é linda vamos ver se é difícil é patricinha se é o que o que eu não sei vai que o mec lá vai dar em cima vai dar que tá na pista pode estar aqui rapaziada pode estar em vez que é que pega aqui um casalzinho quanto tempo de namoro seis anos tudo isso seis anos você não tá enjoada dele não já que ela não tá enjoada de você ele vai fazer uma declaração pra você pode ser tipo ruim a declaração que vai tomar um tapão na cara se for você vai dar um beijinho pode ser você gosta de bater melhor ainda do seu peitão que se tiver na sua mente passe sua declaração pra ela ser bem clichê vai ela é linda e eu amo ela demais aaaah você ouviu isso? você gostou? então dá um beijinho vai que inveja você! por acaso você tem alguma amiga solteira? eu tenho aqui ó tudo bem não como você mas gostaria eu também sou mentiroso você faz academia? eu faço peraí já que você falou que faz academia pra mim você é igual um peso de dois quilos leve? não eu pegaria fácil esse moleque é safado pode aumentar o peso ai então tá muito leve fiquei constrangido de começo Zé sua amiga não me quis é amiga também é sua irmã? é irmã dela? você! é loirinha original ou loirinha oxigenada? original original? dá uma voltinha pra me ver uma nota de 0 a 10 eu te daria um 6 sabe por quê? porque você vira de 4 a gente vira um 10 aaaah pilantrinha? por acaso você é casada? não não você conhece o mac? conheço fala o mac você? mac life aaaah esse papo furado do mac love mereceu um beijinho pai um selinho então só vou não deixar o constrangido um selinho um selinho um selinho gostoso Zé pilantrinha Zé eu aviso é de longe pais não deixa eu ficar no meiozinho tudo bem? como é que você se chama? maíra 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 você tá meio assim? que vergonha você gosta de atleta? gosta? aaaah eu te conheço como é que você se chama? gácia aaaah é você mesmo é só pra te falar mesmo o segurança tá bolado com você ali viu sabe por que? ah você roubou a beleza da festa toda nossa roubei mesmo você tá abandonada ou tá solteira? abandonada nunca né? aham sim deselegante Zé pilantrinha sodomaço que isso não cacheadinho é natural é natural peraí vou te atrapalhar só um minutinho porque é minha viu ela tava doidinha pra te beijar tá foragida? eu gosto da câmera o microfone pra mim e tudo essas moedas tá tudo foragida eu também tô foragida eu vou meter o pé paizão dá ideia pilantrinha Zé dá um beijinho dá um beijinho dá um beijinho qual o gosto do beijo? qual o gosto do beijo? o Zé você sabia Viana? é impossível respirar com a língua pra fora? gozei você é o que cara? como é que chama? você conhece o MEC? o MEC Life o MEC TREM? o cara tá reclamando ali que sempre quebrou o cano lá que cano? que cano? que cano? que cano? água, água é claro gosto de mijo Zé você parece humildão demais você é federal demais dá ideia no seu vulgo, no seu nome então então não, o que que você fala pra ele é MEC o que? o MEC Life o MEC TREM? vou ver se você conhece mesmo eu falo MEC e você? logo é meu ex que eu voltei com ele ex? ex atual atual você viu né? quebrou que é ex ainda não é atual você é o ex dela ainda né? não, atual ele falou que você falou que é ex? não, porra eu falei que ele falou ex eu falei atual o que que pega então? o papo é reto você vai passar um papo furado pra ela se for ruim você vai dar um tapão na cara dele tá bom você gosta de bater? sadomasoquista Zé? fecha o olho que desgraça misericórdia o que que você ta vendo? nada esse é meu mundo sem você vou fingir que foi boa é vai te dar um tapa depois vocês vão se beijar prepara, prepara o tapa prepara o tapa prepara o tapa não tem cantada tapa mesmo? sadomasoquista Zé? qual o gosto do beijo? leite concentrado não gostou do beijo? falou que não gostou do seu beijo vai voltar a virar só esse ah tá bom você me pegou se prevenido com a cantada eu sou um cara que ta namorando ainda bem que eu não tenho cantada em mente falou que não tem você em mente eu deixei a DR vai rolar e eu to vazando eu to cansado já cadê a foto? uai vai vai não tem ninguém tirando foto ali não tem flash cadê suas amiguinhas solteiras? aqui ó a Bianca a Bianca você conhece o Mc love? conhece o Mc? conhece eu falo Mc e você love em Mc? love em Mc ai que elegância você é tipo um cowboy não vaqueira eu sou boiadeira boiadeira? não ela ta vestida de Ana Castela então com certeza você sabe montar em um boi né? boi não é cavalo você gosta do Mc Donald's? sim prazer Mc Donald's prazer Mc Donald's já que você gosta do Mc Donald's você gostou de mim né? você gosta de conversar? é eu gosto de conversar quantos anos você te asse? eu perco eu perco eu perco eu perco quantos de altura você tem? 1,61 só pra saber o tamanho do meu sonho meu sonho é do meu tamanho né? é um selinho no Mc só pra eu não ficar constrangido não, não, sem selinho então um beijo pode ser? não, sem beijo vai deixar o constrangido? olha lá pro céu que ele beijando tá me deixando constrangido tá te deixando constrangido vai me deixar constrangido? aham fiquei constrangido Zé não gosto mais da Ana Castelo tô fora se você beijar a célula fica com raiva ah é sua não fiquei constrangido você abriu a roda inteira e foi só em mim por quê? na verdade eu me interessei em você por quê? dá uma voltinha pra mim dá uma voltinha pra mim dá uma rodadinha pra nós já é uma nota de 0 a 10 pra minha rodadinha quanto você dá? uma nota de 0 a 10 pra você Isabela? eu daria um 6 é? sabe por quê? porque você vira um de 4 a gente vira um 10 então vamos fazer o seguinte você gosta de cara romântica? não você gosta de cara o quê? depende você tá dançando o forró? vamos dançar o forró então depois depois peraí é na sola da bota sabe qual o melhor hotel do Brasil? ah hotels beijo você nunca provou como é que você sabe que o melhor? vou provar agora vai deixar o Mac constrangido é que? todo mundo vê que você vai deixar o constrangido é muito velinho ou não? o que não vai? eu vou brincar com esse bicho de rosca da soma de... Fiquei constrangido, Zé. Eu tô bolado. O que que pegou, viado? Eu acho o seguinte, você tem que lançar aquela cantada assim. Se você não é lenha, eu vou tacar pau toda hora. Eu tenho uma moreninha gata ali pra você. Cadê? Moreninha? Você é muito bonitinha, sabia? Dá uma voltinha pra mim ver. Dá uma voltinha. Que elegância. Como é que você chama? Maria. Mariazinha, pode ser. Sabe qual o melhor hotel do Brasil? Hotel Rabo. Pilantrinha, Zé. Você já beijou o McDonald's? Tudo tem sua primeira vez. Eu sou o McDonald's. Um selinho? Por acaso, o urubu aqui tem chance com você? Já não. Então dá licença que eu vou procurar outra carnista. Tudo bem? Você tem um sorriso bonitinho. Obrigado. Como é que você chama? Tudo. Você tá bebendo o que? Cerveja? Por acaso, se eu te chamasse pra tomar alguma coisa, você animaria? Depende. Vamos tomar um banho junto, então. Você conhece o Mac? Mac Love. Mac Life? É. Você já beijou o Mac Love? Tudo tem sua primeira vez. Um beijinho rápido. Um selinho, um copo d'água, não se nega ninguém, tudo. Um copo de cerveja, um bocão, não se nega ninguém. Um beijinho pra eu ir embora, um beijo. Eu tô me vendo de selinho, Zé. Eu fiquei sabendo que você tá namorando. Eu vou te atrapalhar só um minutinho porque é minha, viu? Como é que você chama? Que senhora? Você não tá namorando, né? Eu não tô. Uma pena que eu adoro meninas que namoram. Você vai começar a namorar, então? Ai, eu tô com a tela. Você conhece o Mac? Você tá querendo me beijar, né? Passa um papo furado pra mim, então. Qualquer coisa. Fala alguma coisa pra me conquistar. Se eu gostar, eu te dou um beijo. Qualquer coisa. O que você acha bonito em mim? Tudo. Tá apaixonada, Zé? Será que você tá apaixonada, me dá um beijinho? É claro. Será? Por acaso, você gosta de atleta? Gosto. Gosta? Fiquei constrangido, Zé. Fala um pilantrinha. Pilantrinha. Vamos fazer uma entrevista séria aqui? Eu não amo. Não, eu não falei nada. Você acha que eu quero ficar com você? Tá com a bola lá em cima, hein, paizão. Eu tô doido aí. Não, eu sou a geração saúde. Se eu te fiz chegar aqui com o dedo, imagino que eu te faço com a mão toda. O que é que pega, rapaziada? Tossi. Sou a geração saúde. Engasgou com minha piroca. Everton Portes. Segue aí. É o iPhone mais top da região. É o brabo. Sem querer pagar palma, eu lancei esse iPhone com o Everton Portes. Pra quem não sabe, é meu primo, é da família. É o primo. O que todo mundo quer saber? Essa barbinha, esse cabelo feitinho, esse roxinho lindinho, namora ou é solteiro? Namora, namora. Qual papo furado você passou pra sua princesa? Isso aí, fiquem off, fiquem off. Pilantrinha, Zé. É um cara de valor, né? Sou um cara de valor. Quanto que tá o programa aí? Tamo aqui com a... Ana Flávia. Ana Flávia. Pode ser? Ana Flávia. Você é o caixa móvel? Caixa móvel. Então, já que é caixa móvel, você anda, né? Ando. Só força. Você gosta de atleta? Depende. Jogador de futebol? Gosto. Aquece, aquece. O que que tá vendendo aí? Tudo. Comida. Tudo? Tá vendendo tudo? Será que um beijo seu você consegue vender pra mim de graça? Você é língua? Você é língua. Eu peguei uma vendedora. Você sim uma mulher de valor, né? Sou trabalhada e aproveita na festa. Eu adoro dar um pedido. Você gosta de dar um pedido? Eu gosto. Principalmente se fosse você. Você conhece o MEC? Conheço. Eu falo o MEC e você? Life. Já beijou o MEC Love? Ainda não. Você conhece o beijo mágico? Não. Vou te apresentar e o beijo você some. Já que é o beijo mágico, tchau. Você gosta de vitamina? Eu gosto. Quer um Batman pra mim? Urubu tá em ação. Urubu tá em ação. Vou voar, vou bater as rapazão. Você conhece o MEC? Conheço. MEC o MEC? Eu te pinjar. Eu já fugi de você. É o MEC Life. Você conhece o MEC Life? Eu conheço. Você conhece o MEC? Eu conheço. É o MEC Love. Não. McDonalds. Não. O MEC o que? Life. Puro bug de chance com você. Agora não. Tá, eu vou por outra carnista ali. Você parece uma Panicast, uma neninha. Você trabalha na Globo? Não. Tá com lente no dente, né? Não. Não tem lente. Não tem lente no dente. Não tem lente no dente. Você tem vontade de ter lente no dente? Não. O que que você é meu filho? O MEC? Que MEC? MEC trem? Conheço demais já é. Conheço demais? É. Você é fitness, né? Sou fitness. Faz academia, agachamento. Pelo de urso? Não. Eu sou contra matar animais. Eu também. Então já que você é contra matar animais, se fosse pra salvar o animal, você salvaria? Salvaria. Depende do animal. Então abaixa aqui e faz respiração boca a boca com minha cobra. É casada? Sou. Muito bem casada. Não. Eu falo MEC e você? Não. Eu só queria te falar uma coisa, Tchukinha. Você não é a capital de Minas, mas que belo horizonte você pega. Depois desse lero lero do MEC mereceu um beijinho, mano. Eu não posso. Tá casada? Hoje aproveita que hoje eu tô pegando só casada. Milandrinha, malandrinha. Milandrinha. Dá um beijinho, dá um beijinho. Que inveja, Zé. Namorada. Cadê sua namorada? Tá lá em Belo Horizonte. Corna mansa, Zé. Como é que cê chama corna mansa? Laís. Revira aí. Dá um oi aqui, oi. Ela chegou com moça. Me empurraram. Eu acho essas doidas. Mamma, mamma. Mamma o microfone. Mamma o microfone. Eu não quero beijar não, não quero beijar não. Entrevista séria, pode ser? Como é que cê chama? Laís. Cê namora? Também. Eu também namoro. Tamo junto. Um a um. Todo o respeito do mundo. Uma nota de 0 a 10 pra mim. Quantos cê dá de beleza? Vou até dar uma voltinha pra você aqui, ó. 0 a 10. 8 e bem. Dá uma voltinha pra mim. Pega minha mão. Eu te daria um 6. Sabe por quê? Porque você vira de 4, a gente vira um 10. Filandrinha, Zé. Não, eu também. Tô falando todo o respeito do mundo. É claro. Correto. Todo o respeito do mundo. Se você não namorasse, ia merecer um selinho? Eu não gosto de homem. Cê não tá entendendo. Eu sou... Eu sou trans. Ah, beleza. Transformes. Transformei. Beleza. Um beijinho na bochecha. Elegante, elegante. Elegante. Cê com certeza é uma mulher de valor, né? Quanto que tá o programa aí? É na bolsa do Meg. Por acaso você é blogueira fitness? Já que você é uma blogueira fitness, pra mim, você é igual um peso de 2kg. Sabe por quê? Por quê? Eu pegaria fácil. Pela briga, Zé. Ela pega 180 na elevação pélvica. 180, tá querido? Eu pego 250. Ah! Duvido. Meu pau no seu ouvido. Cê gosta do céu, das estrelas. Gosto. Será que cê não conheceu o céu da minha boca ainda? Cê conhece o MEC? Não. O MEC? Qual o MEC? O MEC train. Cê já beijou o McDonald's? Não. Quer beijar o McDonald's? Não. O C não. O C língua. O C língua. De amizade, de amizade. Eu não quero mais na neve você me agarrar não. Não, não. Se você me agarrar eu vou ficar bolado. Só o C língua. Só o C língua. Não, não, não. C língua. Que legal, seu céu. Cê gosta de atleta? Cê gosta de atleta? Cê gosta de atleta? Cê gosta de atleta? Que legal, seu0 cara, causa da me BeiHH? Senhor assicou bem no trabalho.